Cumprimentar os organizadores e agradecer pelo privilégio de estar aqui hoje fazendo o que eu costumo dizer, algumas reflexões em voz alta, pensando um pouco a respeito de uma problemática que é realmente fundamental. E ainda agora há pouco eu lembrava um fato, naturalmente o pessoal aqui é muito jovem, não vai lembrar do nome, sabe disso, mas houve um grande jogador de futebol, o Leônidas da Silva, que foi do Flamengo depois do São Paulo, era um grande nome, e depois de aposentado ele foi ser comentarista dos jogos na rádio Pan-Americana. E o que eu lembrava é que quando, então, iam dar a palavra ao Leônidas, o locutor dizia, agora vamos ouvir Leônidas da Silva, homem que conhece porque esteve lá. E eu, me permitam dizer, eu conheço a Constituição porque eu estive lá, quer dizer, realmente eu tive alguns privilégios, desculpem, vou falar alguma coisa do que eu e eu fiz, não é supervalorização, é apenas lembrando as circunstâncias, é que realmente eu fui um resistente da ditadura logo no começo. E o que eu queria dizer desde logo, e que tem muito a ver com o que anda acontecendo por aí, eu jamais usei máscara, eu jamais escondi a minha identidade. Eu me apresentei, paguei meu preço, exatamente, sofri um sequestro, eu fui preso, mas nunca escondi a minha identidade, nunca deixei de dizer aquilo que me parecia que deveria ser dito. E um aspecto que eu considero fundamental, apesar de todas as resistências, violências, isso tudo não abalou a minha convicção de que o direito é o instrumento. Os caminhos jurídicos é que conduzem a uma sociedade justa, a uma convivência pacífica. Então, há problemas, sim, há problemas, há dificuldades a serem enfrentadas, superadas, há resistências, sim, mas nós caminhamos muitíssimo pelos caminhos institucionais, pelos caminhos jurídicos, sem violência, pregando a justiça, pregando o respeito pela pessoa humana, pelos direitos fundamentais da pessoa humana. E eu, permitam dizer também, uma vez mais, com base em uma experiência recente, no ano passado eu fui à Espanha participar de um seminário na cidade de Cádiz. Era a comemoração dos 200 anos da primeira Constituição espanhola, a Constituição de Cádiz. E uma coisa que me sensibilizou muito, eles tinham convidado, também tem alguns juristas espanhóis, juristas da América Latina, e aí um dado curioso, o único que não era de língua espanhola era eu, porque o resto todo foi de colonização espanhola. E também havia juristas da África do Norte, uma região que foi fortemente influenciada pelos espanhóis. Mas o dado que eu quero, então, aqui ressaltar, é que houve um elogio geral à Constituição brasileira. E vários deles perguntaram como foi que vocês conseguiram fazer essa Constituição. E eu pude dar a resposta, porque exatamente eu estive lá, quer dizer, nós conseguimos fazer isso porque houve efetivamente participação popular, intensa participação popular. Então, quando o Ulisses Guimarães disse, essa é a Constituição cidadã, ele estava refletindo esta realidade. Realmente é a Constituição que tem legitimidade, porque foi feita pelo povo, com muita participação do povo. E aí também, permitam acrescentar, eu não fui um constituinte formal. Na ocasião, eu já tinha muita atividade, e alguns me convidaram para ser candidato a constituinte, eu me recusei, porque uma das exigências era a filiação partidária. Eu disse, não, eu quero ir com a mais absoluta independência. E por isso, eu não fui, mas nem por isso eu deixei de ser constituinte. Eu fui constituinte cidadão. Várias vezes eu discursei na constituinte. Ou por convite deles, e uma vez, especialmente, que isso é o que eu considero mais relevante, nós, nós do povo organizado, trabalhando pelo direito, é que havíamos criado, criado, isso nasceu em São Paulo, depois se espalhou pelo Brasil inteiro, o movimento pela participação popular na constituinte. Então, a partir de 1986, eu fiquei diretor da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, e criei na faculdade a sala da constituinte. Então, havia uma sala permanentemente para isso, funcionários, arquivos, e quem quisesse poderia ir lá fazer propostas e participar das discussões. E foi a partir de experiências como estas que nasceu a ideia de que o povo deveria propor emendas ao projeto de constituição. E isso foi uma conquista. A constituinte acabou admitindo iniciativas populares de emendas constitucionais. E eu tive, então, este privilégio, por designação dos colegas, companheiros, eu fui à Brasília defender a proposta de iniciativa popular, para que o povo possa propor projetos de lei. E, então, eu fui lá, discursei, fiz esta defesa, e isto acabou sendo incorporado à Constituição. Infelizmente, isto está sendo muito pouco usado, por várias razões. O número de assinaturas para propor um projeto de lei é muito alto. Mas, além disso, há um desconhecimento. Então, este é um aspecto importante para a efetivação da Constituição. A utilização dos instrumentos de ação, de ação jurídica, que estão consagrados na Constituição. Então, este é um dado muito importante. Ativar esses instrumentos, utilizá-los efetivamente. Mas, para não ficar cumprida demais a minha fala, eu já vou, então, mais diretamente, renovando esta ideia de que a Constituição, a Constituição que nós temos, é de longe, uma das mais democráticas do mundo. E é uma Constituição que consagra, a iniciativa popular consagra a democracia direta, exatamente ao lado, com a mesma força da democracia representativa. Está logo no artigo 1º, parágrafo único, todo poder vem do povo e será exercido ou através de representantes eleitos ou pelo povo diretamente. Então, isto é muito importante que seja conhecido e que seja usado. Então, aquilo que nós entendemos que deve ser aperfeiçoado, pode ser obtido e deve ser obtido através de emendas constitucionais que podem ter iniciativa no povo. Então, este já é um aspecto importante que eu queria ressaltar. Mas, além disso, um outro ponto, e aí ligado diretamente à nossa temática, é que existe uma peculiaridade, que eu não encontrei isso mencionado nos teóricos, mas é muito importante, aqui relembrando rapidamente a história, a Declaração Universal dos Direitos Humanos teve uma importância enorme na afirmação de novos valores, padrões de convivência, de novos caminhos jurídicos. E foi a partir daí que se criou efetivamente um novo constitucionalismo. E um dado que é importante, então, que está diretamente realizado a este seminário, é que logo na ONU surgiu a questão da afirmação dos direitos fundamentais da pessoa humana. Aqui também um pormenor que é importante, acho oportuno lembrar, é que o primeiro documento chamado Declaração de Direitos, foi o documento francês, a Declaração Francesa, de 1789, que se chamava, tem o nome oficial, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E um pormenor, entre parênteses, houve reações, e eu mesmo, nesse momento, estou trabalhando num pequeno livro, quem sabe será meu próximo livro, a respeito de uma personagem, uma mulher, uma jovem teatróloga, que ficou indignada quando a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E isso é discriminatório. E ela, com certa dose de ingenuidade, o atrevimento, mas era intelectualmente brilhante, escreveu uma Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. com esse título, um belíssimo documento. Esse documento é, não é força de expressão. Ele é, de certo modo, ocultado pelos franceses. A França, de certo modo, tem vergonha do que fez. Por quê? Porque esta mulher publicou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, o nome dela é Olympe de Gouges. Ela foi considerada traidora do povo. O povo já aprovou a Declaração que é que vem esta mulher com esse atrevimento. E foi denunciada perante o Tribunal Constitucional, condenada à morte e guilhotinada por este atrevimento. Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Quando a ONU discutia a Declaração de Direitos, a delegação francesa disse isso, a França tem o precedente histórico. Foi o primeiro país a aprovar uma Declaração de Direitos. Então, em homenagem a esse precedente, a Declaração da ONU deve se chamar Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Só que estava presente na ONU uma figura feminina excepcional que era a então viúva do presidente Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt. E Eleanor disse, de maneira alguma, vocês nos enganaram uma vez, não vou enganar duas, não. Tem que ser Declaração dos Direitos dos Seres Humanos. E, evidentemente, falando em francês, usou a expressão Human Rights. E nasce aí a expressão Direitos Humanos. E isso está refletido logo no artigo 1º, quando diz a Declaração todos os seres humanos, todos os seres humanos, nascem livres, iguais, em dignidade e direitos. Todos os seres humanos. Então, é este um ponto fundamental. A afirmação da pessoa humana como o primeiro dos valores e da igualdade essencial de todos os seres humanos, em dignidade e direitos. depois vem a enumeração de direitos fundamentais. E aí, então, que vem um ponto que é especificamente ligado ao nosso questionamento. É porque, àquela altura, havia duas potências mundiais. Uma, os Estados Unidos, era a potência capitalista. E outra, a União Soviética, que era comunista, ou socialista, era de esquerda. e o mundo capitalista disse isso. Não vamos declarar os direitos civis e políticos, seguindo uma velha tradição inglesa. Direitos civis e políticos. São os direitos individuais, a começar do direito, que é o mais ressaltado de todos, que é o direito de propriedade, mas, a par disso, o direito de livre locomoção, o direito de livre expressão, e o direito de eleger e ser eleito. Os direitos civis e políticos. Não é preciso mais do que isso. E, sob influência da União Soviética, mas com o apoio de muitos outros países, que eram subdesenvolvidos, então, se afirmou a necessidade da declaração dos direitos econômicos e sociais. Econômicos, sociais e culturais. Então, não basta afirmar todos são livres, só alguns podem ser livres. Todos têm o direito de propriedade, só alguns é que conseguem ter o direito de propriedade. Todos têm o direito de livre expressão, só alguns têm meios para livre expressão. E, então, se afirmou a igualdade dos direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais. E isso, então, teve curso e isso acabou se refletindo na Constituição brasileira. E aqui há um pormenor, que é muito importante em termos da nossa Constituição. O Brasil assinou o pacto, porque a ONU não chegou a um acordo e a ideia era ter um documento, um tratado internacional dos direitos humanos. Mas, como houve aquela divergência, acabaram fazendo dois pactos de direitos humanos. Um pacto, aí, no sentido de um tratado multilateral. E acabaram fazendo um pacto de direitos civis e políticos, outro pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais. E, então, se abriu a possibilidade de adesão pormenor entre parênteses. Agora, nesses dias, os jornais continuam falando e vêm falando de um problema dos Estados Unidos. E lá vem chamando o Obama Care. O presidente Obama insistindo para que os direitos sociais sejam um direito de todos. e foi colocado lá, diretamente, está, jornais de hoje, a questão do direito à saúde. Direito à saúde não está entre os direitos civis e políticos, é um dos direitos econômicos, sociais e culturais. E, até agora, os Estados Unidos não aderiram ao pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais. Por isso, entre outras coisas, o direito à saúde, que é um dos direitos econômicos, sociais e culturais, não é universal, não é direito de todos. Então, cada um que se vire com os seus meios, porque o Estado não está obrigado. Os Estados Unidos não aderiram. E o Brasil? O Brasil manifestou, desde logo, a sua adesão, houve pressão, pressão interna, inclusive o Brasil aderiu. mas aqui vai acontecer um fato muito curioso, muito interessante, quando nós falávamos sobre constituição, falávamos constituinte, nós falávamos sobre esses direitos fundamentais, direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais. E, por pressão do povo, os dois pactos foram incorporados à nossa Constituição. Então, se verificarem, por exemplo, basicamente, o artigo 5º fala, sobretudo, dos direitos individuais, dos direitos civis. Depois, artigo 14, direitos políticos. Mas o artigo 6º faz uma enumeração dos direitos sociais. Está expresso na Constituição, quer dizer, lá no artigo 6º. São direitos sociais. A educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção, a materialidade, a infância, assistência aos desamparados. São direitos sociais que têm o mesmo nível dos direitos civis e políticos. Não fazemos essa diferenciação. Mas o que eu queria ressaltar, que é muito expressivo e vai a favor da Constituição, é que nós conseguimos colocar isso na Constituição, como sabem, é de 88. E quando foi que o Brasil formalizou a sua adesão aos pactos de direitos humanos foi só em 91. Depois de feita a Constituição, quantos desses direitos já estavam na Constituição? E a mesma coisa vai acontecer com o pacto, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o pacto de São José da Costa Rica, que é de 69. O Brasil assinou daí a pouco. entretanto, só em 92 foi que formalizou. Entretanto, nós já colocamos na Constituição esses direitos fundamentais. E aqui há uma série de aspectos particulares, que daqui a pouco vou ressaltar, que tem uma importância muito grande. Mas, de qualquer maneira, é bom saber, porque isso já tem produzido efeitos práticos, que além de estar na Constituição, este conjunto de direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, nós caminhamos. E a partir da Constituição, do espírito da Constituição, o Brasil acabou se integrando ao Sistema Internacional de Direitos Humanos, e aqui eu vou então ressaltar um aspecto que é diretamente ligado a este seminário, que é um dispositivo da Convenção Americana de Direitos Humanos, que tem um protocolo adicional que cuida da sua aplicação. E lá está escrito com todas as letras no artigo primeiro do protocolo. Os Estados partes, o Brasil é um deles, se comprometem a adotar as medidas necessárias para a plena efetividade dos direitos afirmados nos pactos. Então, o Brasil se comprometeu a adotar todas as medidas necessárias para a efetividade dos direitos. e para que eles não fiquem apenas um exibicionismo formal, para que eles sejam efetividade. Mas, além disto, também há outros aspectos que são muito importantes e que é necessário lembrar neste momento, é que nós tínhamos uma experiência constitucional em relação aos direitos fundamentais a partir da Constituição de 1946. E aqui, lembrando um pormenor que é expressivo para este ponto, a Constituição de 1946 veio já no espírito da declaração da ONU, consagrou direitos civis e políticos, não se usava a expressão naquela época, mas era isto, e deu uma ênfase grande aos direitos dos trabalhadores. E lá estava escrito expressamente na Constituição de 1946, os trabalhadores têm direito de participação nos lucros das empresas em que trabalham. E isto foi muito celebrado para os trabalhadores, que bom, vamos ter participação nos lucros das empresas. Só que foi o que aconteceu. quando eles reivindicaram, quiseram essa participação nos lucros das empresas, veio uma alegação às disposições constitucionais não têm aplicação imediata. É preciso fazer uma lei ordinária para dar aplicação ao preceito constitucional. E o que foi que aconteceu? O parlamento dominado por elites, por empresários, por gente que não tinha interesse na plena aplicação dos direitos fundamentais. Então, esse dispositivo nunca foi aplicado, porque nunca foi feita a lei ordinária. E o argumento era esse, as normas constitucionais não têm aplicação imediata. Eu chamo atenção para isso, porque na Constituição de 88, mas em grande parte, lembrando esse precedente, vocês encontram lá no artigo 5º, parágrafo 1º, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Isso é expresso na Constituição. Então, não cabe o argumento de que falta regulamentação, falta lei regulamentadora, falta lei ordinária. É perfeitamente possível ingressar em juízo, exigir o direito com base no preceito constitucional. Se não existe a lei ordinária, isso não tira eficácia do preceito constitucional, não invalida o direito de exigir que aquele direito previsto na Constituição seja exigido. Então, este já é um ponto que eu considero fundamental, porque na nossa prática diária, na prática da advocacia, ou pode ocorrer no Judiciário, Ministério Público, vai acontecer isso, como já tem acontecido, se alegar a falta da norma regulamentadora. A falta da norma regulamentadora não tira eficácia do preceito constitucional. E, é bom lembrar, isso está expresso no parágrafo primeiro do artigo quinto. Pois bem, prosseguindo, também aqui há outros aspectos que eu queria ressaltar, é exatamente a questão da eficácia, da efetividade das normas constitucionais. em relação a este ponto, eu quero lembrar e até recomendar, porque é muito conveniente, um livro muito bem elaborado, sólido, cujo autor é o mais recente ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O livro do Barroso se chama exatamente O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. E ele então faz o estudo da questão da eficácia das normas constitucionais e da efetividade, e aqui há duas passagens que eu selecionei, que me pareceu oportuno lembrar hoje. Diz ele, cabe distinguir da eficácia jurídica o que muitos autores denominam de eficácia social da norma. Depois ele lembra Miguel Reale, que diz que a eficácia social refere-se ao cumprimento efetivo do direito por parte de uma sociedade, ao reconhecimento do direito pela comunidade ou mais especificamente aos efeitos que uma regra acarreta por seu cumprimento. E a par disso, lembrando uma colocação de Hans Kelsen que diz isso, a noção de efetividade figura como sendo o fato real de ser ela efetivamente aplicada e observada da circunstância de uma conduta humana conforme a norma se verificar na ordem dos fatos. Então, a questão da efetividade já tem sido discutida pelos constitucionalistas, mas sempre considerando isso e lembrando o que está expresso na nossa Constituição que há um pressuposto de que se dará efetividade. Não há razão, não há fundamento jurídico para que se abra a mão desta exigência que é uma exigência constante da Constituição, mas além de tudo dos tratados de que o Brasil participa. E, prosseguindo, e sem me alargar demais para não alongar demais, então, eu lembraria uma vez mais que a Constituição prevê, como eu já disse, se a aplicação imediata das normas relativas a direitos fundamentais. Então, não há obstáculo jurídico. Os obstáculos que podem ocorrer são não jurídicos, mas eu já vou preparando para uma conclusão que eu considero fundamental, não há obstáculos jurídicos. aquilo que está na Constituição como direito é imediatamente exigível. Aquilo que a Constituição diz que é dever do Estado, que é dever do governo, é imediatamente exigível. E, para nós, da área jurídica, é exigível por via dos meios jurídicos, por via das ações judiciais. E um dado a mais que eu queria ressaltar é que a Constituição, além de consagrar esses direitos fundamentais, ela criou uma série de mecanismos, mecanismos jurídicos, para que esses direitos sejam exigidos, exigidos por via pacífica, por via institucional, por via jurídica. Então, se nós verificarmos o próprio artigo 5º, as ações judiciais, nós vamos ver que há uma série de caminhos abertos para a exigência do cumprimento dos preceitos constitucionais relativos aos direitos fundamentais. E eu queria ressaltar, sobretudo, um dispositivo que é de grande importância para este efeito, que é dispositivo relativo às funções institucionais do Ministério Público. Aliás, também, para não alargar demais, eu me limito a dizer isso, que o Ministério Público já vem exercendo um papel muito importante na efetivação dos direitos. Eu não quero com isso dizer que ele seja perfeito. E eu, inclusive, então, entre parênteses, me permitam dizer, eu trabalho muito com índios. Eu não pareço, mas eu sou índio de três tribos. Eu recebi formalmente o título formal porque eu trabalho com os índios. Em alguns estados brasileiros, o Ministério Público está falhando. Ele não está cumprindo a sua obrigação, ele é influenciado pelas elites locais e, por isso, não cumpre o seu dever. Mas, no conjunto, ele está sendo muito eficiente e tem tido um papel extremamente relevante, exatamente, no sentido de buscar a eficácia dos preceitos constitucionais. E o que eu queria então lembrar aqui é que o artigo 129 da Constituição diz isso, são funções institucionais do Ministério Público. Item segundo, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, dos serviços de relevância pública, respeito aos direitos assegurados nesta Constituição. Mas, diz mais, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Então, o Ministério Público tem o direito e o dever de agir quando um governante deixa de cumprir a sua obrigação constitucional de garantir, na prática, garantir efetivamente pela eficácia os preceitos constitucionais sobre direitos fundamentais. E aqui eu vou abrir um parênteses para contar uma historinha que aconteceu, é parte da minha experiência. Eu fui, na condição de presidente da Justiça e Paz, procurado por uma mulher modesta de um dos municípios aqui da periferia de São Paulo. E ela se esperava ter uma filha em idade escolar, ela modesta, trabalhando, e foi à escola do seu pequeno município para matricular a menina. E a Constituição diz que esse direito à educação é essencial. E lá vem, não existe vaga. Então, ela esperou alguns meses e volta lá, não existe vaga. E ela foi ficando desesperada, ela precisava trabalhar. A menina, cheia de frustrações, colegas na escola, e não existe vaga. E por isso ela procura. Então, eu expliquei a ela. Naturalmente, em palavras simples, expliquei tudo isso e disse isso. A educação básica pelo conjunto das disposições constitucionais é uma obrigação do município. O prefeito tem que tomar as providências para que sua filha não fique sem escola. Então, o que a senhora vai fazer? Vá lá no seu município, procure, ou o Ministério Público, pode até dizer que falou comigo, e diga a ele que quer que ele exija do prefeito a vaga para sua filha. E se o prefeito não der a vaga para sua filha, ele pode perder o cargo. E a mulher, então, agradeceu, foi embora, e meses depois ela me procurou para agradecer e para dizer, olha, aquilo que o senhor falou foi verdade. Eu fui lá, falei com o promotor e lembrei isso que o senhor me disse, que se não surgisse a vaga da escola para a minha filha, o prefeito ia perder o cargo. E ele disse, deixa que eu vou conversar com o prefeito. Ele conversou com o prefeito e uma semana depois apareceu a vaga. Quer dizer, realmente, isto é importante, nós temos os instrumentos jurídicos para a busca desta eficácia dos preceitos constitucionais. E, já chegando ao final, um aspecto que eu queria ressaltar é uma figura que é muito pouco utilizada entre nós, mas que deveria e deve ser mais utilizada, é a inconstitucionalidade por omissão. fala-se muito na inconstitucionalidade pelos atos. E eu vi até uma expressão que eu achei pitoresca de dizer inconstitucionalidade por ato omissivo. Então, não existe ato. Mas, na verdade, é a inconstitucionalidade por omissão que é tão grave quanto a inconstitucionalidade por ação. que se a autoridade está obrigada pela Constituição a fazer alguma coisa, a garantir os direitos fundamentais e não age nesse sentido, ele está contrariando a Constituição. Então, é preciso acionar o Ministério Público ou, quem sabe, entrar até com uma ação popular, que o povo agir no sentido de dar efetividade aos preceitos constitucionais. Mas, o que eu queria ressaltar é isso, é que nós já temos a afirmação dos direitos com essa amplitude, direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, mas temos também, já a partir da Constituição, os caminhos jurídicos para a exigência do respeito às normas constitucionais, para a denúncia das inconstitucionalidades por ação ou omissão, e responsabilização dos agentes públicos que não cumpriam o seu dever constitucional. Existem, inclusive, algumas teorias jurídicas que procuram, de certo modo, eu tenho usado essa expressão, parece que é um pouco forte, oferecer pretextos jurídicos, ou aparentemente jurídicos, para que não se cumpram as normas constitucionais. assim existe uma teoria dita jurídica da reserva do possível. Eu não posso exigir o impossível. Então, se a autoridade disser, não, eu não tenho meios, por isso eu não vou garantir esse direito, se na verdade ele tem que demonstrar que procurou de todas as formas a obtenção dos meios, ele tem que denunciar, inclusive, os obstáculos a obtenção dos meios, e aqui se abre um campo de discussões que é extremamente importante, mas que é fundamental, esta necessidade da ação permanente, da exigência, mais uma vez, não precisa sair na rua mascarado, nem deve sair arrebentando coisas, é utilizar os meios institucionais. Nós temos uma constituição que é de longe uma das mais democráticas do mundo que além de consagrar os direitos fundamentais, estabelece a exigência de efetividade e também criou mecanismos jurídicos para que se exija por via jurídica a efetivação dos direitos fundamentais. Então era isto que eu queria dizer em síntese, dizendo que eu sou realmente um fã entusiasmado da nossa constituição, não tenho dúvida de que é uma das mais democráticas do mundo, mas fico feliz sobretudo por verificar que o povo brasileiro caminhou nesse sentido, caminhou nesse sentido, conquistando a constituição e por isso ela é efetivamente a constituição cidadã e eu tenho absoluta convicção de que o povo vai continuar e naturalmente nós da área jurídica temos uma responsabilidade especial no sentido de dar apoio a isso, exigindo que se cumpra a constituição que se dê efetividade aos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.